Bom dia a todos, vamos iniciar o nosso estudo, como sempre, nessa forma de buscarmos a sintonia da espiritualidade amiga, vamos fazer a nossa prece inicial, convido a todos para fecharmos os nossos olhos por alguns instantes, agradecendo a Deus pela manhã de sábado, pela chuva que nos visita, depois de bastante tempo, pela oportunidade de reencontro com amigos, pessoas que moram no nosso coração. Vamos nos sentir espiritualmente acolhidos, pela equipe que vai tutelar esse estudo, vamos agradecê-los, porque nem sempre nós nos lembramos de fazer esse agradecimento. Muito obrigado, senhores, por estarem conosco, apesar de todas as nossas falhas, a nossa indisciplina e tudo que nós temos feito e que nos tira da sintonia de vocês e mesmo assim vocês permanecem conosco. Amigo Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, nós não temos palavras para te agradecer, mais essa oportunidade, mais essa luz, Senhor, que brilha, o nosso coração já cansado de sofrer, cansado de carregar culpas, mágoa. E corações cansado, Senhor, buscam o evangelho na tentativa de redimir-se, na tentativa de conhecer esse código moral universal que o teu evangelho. Ele não é, não foi e nunca será o código da terra. Já sabemos que o evangelho é o código moral que vigora em todas as bilhões e bilhões de galáxias criadas por espíritos elevadíssimos sob a tutela do Pai. E o evangelho é exatamente o mesmo. Essa bendita lei de amor, de sabedoria, de bondade, de fazermos ao outro, ao próximo, é exatamente o que nós queremos para nós. E não há forma maior de simplificar a tua lei, Senhor, do que fazer aquilo que Jesus fez. transformar mais de seiscentos mandamentos da lei de Moisés em apenas dois. Senhor, qual o maior mandamento da lei? Amarás a Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que nós estamos buscando, Senhor, aprender a amar. E nessa busca, os estudos visam a preparação do trabalhador quando o trabalho nos for ofertado. Queremos muito, Mestre, estar preparados quando a espiritualidade precisar de nós. com a permissão dos espíritos amigos nós iniciamos nesse momento mais um encontro para estudo da mediunidade à luz do amor à luz da caridade. Que assim seja graças a Deus. Vamos ao trabalho, meus amigos. no estudo anterior Peralva vinha nos falando sobre a forma pela qual são despejados evidentemente esses despejados no sentido figurado os hóspedes indesejados da nossa casa mental as formas pela qual desculpe as formas pelas quais nós podemos estar rompendo as obsessões quebrando o vínculo com essas entidades e ele citou três fatores o primeiro o esclarecimento do encarnado nós até comentamos que o esclarecimento do encarnado é de extrema importância nesse processo porque ele vai quebrar o vínculo com esse espírito que pode estar ao lado dele simplesmente por sintonia existem as obsessões por tendência e também pode estar ao lado dele ou ao nosso lado por vingança são espíritos a quem ofendemos em outra encarnação e que hoje querem vingança querem fazer justiça com a própria querem fazer justiça com as próprias mãos então o esclarecimento do encarnado que tem por mecanismo também o esclarecimento do desencarnado nós nunca podemos deixar de lado esse fator toda vez que nós nos esclarecemos perdoem todos os espíritos que estão conosco também são esclarecidos nesse processo de crescimento mútuo como nos diz a questão 779 de O Livro dos Espíritos acabei de me lembrar aqui a força para progredir o homem tira de si mesmo ou o progresso é um simples fruto de um ensinamento e o espírito de verdade responde ao codificador que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente portanto a força para progredir está dentro de nós porém nem todos se desenvolvem no mesmo ritmo dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social através dessa resposta o espírito de verdade conectou conectou amarrou a lei do progresso a lei de sociedade dizendo-nos que nós não temos o direito de progredir sozinhos e isso parece que nós temos muita dificuldade para entender ninguém encarnou para progredir sozinho nós encarnamos para progredir juntos a cada passo dado a minha responsabilidade aumenta no sentido de que irmãos ficaram para trás e eu tenho que me preocupar com eles mas o primeiro fator para ruptura para rompimento de obsessão de influência é o esclarecimento do encarnado porque a partir do momento em que nós nos esclarecemos nós não mais nos deixamos arrastar pelo desencarnado que nos manipulava segundo fator pelo esclarecimento do desencarnado que se libertará da prisão mental que o encarnado lhe vinha em ponto então o desencarnado sendo esclarecido nos nossos cultos de evangelho no lar daí a importância de descentralizar o evangelho porque o trabalho das casas espíritas nesse sentido ele é fenomenal de ter palestra pública de ter estudos de evangelho estudos doutrinários ninguém duvida da importância da casa espírita nesse sentido ninguém em sã consciência duvidaria agora que seria muito útil nós termos mais evangelho ninguém duvida também e daí vem a importância do evangelho no lar porque aí nós teríamos evangelho todos os dias a bete da capital está pedindo para eu repetir o número da questão do livro dos espíritos citada questão 779 bete 779 tá então o esclarecimento do desencarnado no culto no culto do evangelho no lar nas palestras públicas das casas espíritas nos estudos de evangelho nas outras casas de oração porque também se fala em Deus também se fala em causa e efeito também se fala em bondade nós não podemos achar que esses espíritos são esclarecidos são evangelizados única e exclusivamente nas casas espíritas e um último fator ainda dentro do esclarecimento do desencarnado às vezes é necessária a manifestação deles na reunião mediúnica por todos os fatores que nos são mostrados através do transe psicofônico principalmente um dos fatores que às vezes é ignorado pelos nossos irmãos pelos nossos amigos espíritas até que às vezes de uma forma assim um pouco ignorante e aqui nesse ignorante não vai uma crítica e não é no sentido pejorativo da palavra ignorar nós sabemos ignorar é desconhecer acham que é desnecessário ter reunião mediúnica na casa espírita porque quem tem que ser evangelizado quem tem que ser esclarecido o é nas reuniões de estudo nas palestras públicas desconhecendo os mecanismos pelos quais os espíritos são ajudados durante um transe psicofônico mas o segundo fator para que se quebre a influência para que se promova a ruptura de uma obsessão o esclarecimento do desencarnado e o terceiro fator claro o esclarecimento de ambos que aliás é o ideal quando ambos são esclarecidos o progresso aconteceu de ambos os lados e é isso que Jesus espera de nós que nós cresçamos e levemos conosco aqueles que nos acompanham como nos foi dito na questão 779 de o livro dos espíritos e aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo diz-nos Martins Peralva que catalogamos apenas os motivos que apresentam conexão com as considerações ora formuladas então os motivos de quebra de obsessão que estão conectados com as considerações formuladas até agora pelo Peralva de uma forma geral como é que nós desmontamos como é que nós quebramos uma influência obsessiva da forma que nós discutimos até agora esclarecendo o encarnado ou esclarecendo o desencarnado ou se possível seria o ideal esclarecendo ambos de uma forma geral é assim que acontece no atual estágio evolutivo do homem em que o comando da nossa própria mente ainda é problema dos mais árduos e difíceis olha que importante essa colocação costumamos pela invigilância construir para nós mesmos perigosos cárceres mentais representados por pessoas que prezamos situações que nos agradam e coisas que nos deliciam o sentido muito importante esse parágrafo primeiro ponto que nós queremos discutir do parágrafo é o seguinte no atual estágio evolutivo do homem em que o comando da nossa própria mente ainda é dos mais árduos e difíceis problemas porque com muita frequência nós perdemos o controle da nossa mente da nossa vida nós entregamos o controle da nossa vida para as pessoas é isso que nos é passado através da questão 459 de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta se os espíritos influem na nossa vida no nosso pensamento nos nossos atos e o espírito de verdade responde que mais do que nós imaginamos porque de ordinário quer dizer frequentemente com frequência eles nos dirigem nós entregamos o comando da nossa vida a espíritos isso não pode acontecer no atual estágio evolutivo em que nós estamos nós temos que dirigir a nossa vida se for para nós crescermos chegar ao estágio de Chico Xavier e entregar a direção dos trabalhos na mão dos espíritos superiores é outra história isso aí foi uma decisão muito sábia do Chico de abrir mão do seu livre-arbítrio e dizer olha agora daqui para frente os espíritos decidem o que eu tenho que fazer mas no nosso estágio evolutivo quando nós precisamos aprender a caminhar na direção de Deus na direção do Cristo na direção da perfeição espiritual nós precisamos tomar as rédeas do nosso destino ninguém pode dirigir a nossa vida nem desencarnado nem encarnado nossa felicidade não depende de ninguém quem bate muito nisso é o meu amigo Zé Antônio que faz as salas no sábado desculpa na segunda noite nossa felicidade não depende de ninguém nós temos que nos bastar eu preciso de companhia eu preciso de amizades mas nós temos que ser suficientes para nós mesmos precisar de companhia precisar de amizade é uma coisa mas precisar de pessoas para ser feliz é outra nós precisamos entender bem essa diferença gente nós precisamos comandar nós precisamos ter o domínio da nossa mente ninguém tem que mandar no nosso mundo mental outro trecho dentro do parágrafo que nós podemos comentar costumamos pela invigilância construir para nós mesmos perigosos cárceres mentais às vezes acontecem situações fatos na nossa vida algumas vezes fatos agradáveis outras vezes fatos desagradáveis e a nossa mente fica girando em torno dessas situações e aquilo vira para a gente uma paranoia vira para a gente um monodeísmo monoideísmo é a mesma coisa e isso é extremamente perigoso para nós porque nós ficamos girando em torno dessa situação por exemplo uma agressão alguém que nos agride fisicamente verbalmente um problema com o chefe um problema com um aluno enfim nós ficamos girando em torno dessa situação sem digerir essas situações e criamos essas situações que o Peralva está chamando de cárceres mentais isso é muito perigoso por exemplo para pessoas que são traídas no seu relacionamento cujo cônjuge esposa ou marido escorrega no relacionamento e acontece a traição e a pessoa traída ela entra em conflito onde foi que eu errei o que eu poderia ter feito para que ele ou ela não fizesse isso cria-se esse cárcere mental por insegurança e a pessoa se sente culpada se eu tivesse feito mais eu não teria sido traído isso é muito perigoso e pode ser também que esses cárceres mentais advenham de coisas agradáveis às vezes alguma coisa muito interessante nos aconteceu e nós ficamos girando em torno dessa situação isso é muito perigoso nós temos que tomar muito cuidado com isso porque por mais agradável que uma situação nos pareça a vida a vida tem que seguir a vida segue nós não giramos a nossa vida não gira ao redor de situações situações agradáveis situações desagradáveis tudo isso é experiência mas a vida tem que seguir o seu rumo a Bete São Paulo capital vem nos trazendo André tivemos um caso assim essa semana com o desencarne de um de nossos médiums criou em uma companheira que ficou envolvida com a situação e foi vítima de obsessão precisando de atendimento abriu uma brecha pode acontecer como aliás aconteceu na casa espírita que você frequenta não é impossível Bete que essa companheira que ficou muito envolvida tenha se sentido até desamparada porque às vezes a gente coloca mais fé em um médium do que na própria espiritualidade nesse movimento nosso de endeusarmos os médiums sem entender que o médium é uma criatura tão humana quanto nós esse é o famoso cárcere mental que o Peralva está nos trazendo aqui nós criamos esses cárceres mentais nossa mente ainda é altamente invigilante nós temos duas mil coisas agradáveis para pensar e às vezes ficamos batendo em cima de uma desagradável ou então a gente fica em cima de uma agradável e esquece de seguir a vida e às vezes nos esquecemos que a vida tem que prosseguir a Vilma vem nos trazendo uma situação pessoal dela também aconteceu comigo em minha separação conjugal apegada à família gerou culpa em mim e querendo consertar o que havia terminado nós não podemos deixar isso acontecer quando acontece a separação conjugal significa que um ciclo se encerrou mas toda vez que um ciclo se encerra outro se abre naturalmente assim como no dia 31 de dezembro se encerra um ano e automaticamente no dia primeiro de janeiro outro ano se encerra na nossa vida ciclos se encerram e outros se iniciam o tempo todo e a Meire lá de presidente Juscelino Minas Gerais complementa uma pergunta e quando um dos dois não aceita a separação aí é um caso de muita paciência e muita conversa porque não há uma fórmula posso até fazer uma brincadeira não há uma fórmula mágica para resolver o problema é muita paciência muita conversa para ir mostrando para a pessoa que aquele ciclo se encerrou que o convívio já não é mais possível um convívio saudável um convívio feliz feliz se já não há mais nada para oferecer um para o outro qual é a necessidade de continuar junto é exatamente o que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo o que é o divórcio é separar oficialmente duas pessoas que de forma extraoficial já estão separadas é você separar na prática o que na teoria já está separado o divórcio é só a oficialização as vezes nós não lemos o Evangelho segundo o Espiritismo ou toda a obra de Kardec com a atenção que a obra exige de nós Kardec foi tão claro as pessoas perguntam assim então o Espiritismo é a favor do divórcio não nós temos compromissos reencarnatórios se for possível seria muito interessante cumprir o compromisso mas quando chega ao ponto das traições das agressões e o ambiente familiar já não suporta mais aquela relação você separa oficialmente aquilo que de forma extraoficial já está separado não tem mais como o ambiente já está todo complicado olha a contribuição da Cláudia o divórcio é só a concretização em atitude que o Espírito já fez faz tempo já está separado divórcio é o que? é só oficializar já está já não tem mais nada então não adianta a gente ficar vivendo junto de aparência exatamente isso que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo é só a gente ler com atenção meditando as palavras do codificador mas vamos voltar para o texto do Peralba senão a gente desvia demais então nós corremos o risco de criar esses cárceres mentais nas situações desagradáveis deixando de olhar tudo de bom que a vida nos oferece para ficar presos às situações desagradáveis remoendo coisas do passado e nas situações agradáveis a gente fica batendo em cima delas esquece que a vida tem que seguir o seu rumo é lógico que cada situação que nós passamos agradável ou desagradável é uma experiência é uma experiência para o Espírito imortal que nós somos nós vamos levar a isso tem que servir de aprendizado o problema é a gente ficar girando em torno disso se nós estivéssemos desencarnados e ficássemos girando em torno dessa situação isso dispararia o processo de ovoidização que é uma desmorfia perispiritual e o Peralba prossegue ah por exemplo os que se apegam de tal maneira as situações transitórias em nome de um amor falsamente concebido que sobrevindo inevitavelmente a desencarnação para um ou para ambos a prisão mental se prolongará por muito tempo olha como é profundo isso os relacionamentos humanos por mais que vá doer isso que eu vou dizer agora para algumas pessoas que vão ouvir talvez até para mim mesmo eles são transitórios aqueles que são muito queridos para nós hoje o relacionamento homem mulher pai filho essa posição é transitória o amor que nós sentimos pelas pessoas é eterno mas esse posicionamento marido mulher pai filho isso tudo é transitório na próxima encarnação pode inverter tudo e pode nem existir esse posicionamento cada um de nós pode encarnar em um ponto do globo mas em cima de um amor distorcido que a gente poderia nem chamar de amor em cima de uma possessividade nós criamos esses cárceres mentais se não for minha ou se não for meu não vai ser de mais ninguém que foi o que a Mary perguntou e quando um não aceita a separação acontece até assassinatos criando situações reencarnatórias tenebrosas tenebrosas e o Peralva vai dar um exemplo agora conhecemos o caso de uma senhora que permaneceu em sua residência durante mais de um ano após a desencarnação eu vou citar até um outro caso aqui Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras que é um livro que eu não me canso de recomendar ele nos diz que determinado espírito que foi atendido na reunião mediúnica que o Hermínio dirige dirigia que ele desencarnou há pouco tempo relatou que vivia num processo de perturbação há milênios só que ele se escondia do fato que o perturbava então ele não conseguia lembrar o que que perturbava ele tanto depois de muita conversa de muito tratamento magnético o Hermínio conseguiu descobrir foi um dos espíritos que apedrejou Estevão quase dois mil anos de perturbação e sofrimento porque ele tinha na mente a culpa por ter agido daquela forma e por ter apedrejado um inocente e por que que ele apedrejou um inocente simplesmente por fanatismo religioso porque Estevão defendia Jesus e os judeus achavam que Jesus desmentia Moisés e Jesus tinha sido claro em Mateus 5 17 não penseis que eu vim destruir a lei eu não vim destruí-la eu vim completá-la eu vim trazer o algo mais meu amigo Rangel de Votuporanga está nos trazendo não é uma cristalização sim o que o Peralva chama de cárceres mentais Rangel nada mais é do que uma cristalização mental muitas das nossas ideias dessas que nós temos imensa dificuldade para mudar mesmo com todo conhecimento espírita nada mais são do que cristalizações mentais milenares de muitas encarnações nós trazemos isso e às vezes nós exigimos demais das pessoas que trazem essas cristalizações mentais querendo que elas rompam essas cristalizações de uma hora para outra isso é uma falha grave grotesca nossa a rita lá de rancharia aqui no estado de são paulo está nos dizendo qual o livro sugerido é diálogo com as sombras rita foi esse que você se interessou que bom a Marcela do Ceará está perguntando para a gente quando é gerado sofrimentos extremos é gerado alguma dívida Marcela quando eu gero sofrimentos extremos para mim mesmo eu acredito que não porque é um problema é uma questão minha comigo mesmo agora quando eu gero sofrimentos extremos para outro aí a questão muda aí nós teríamos que recorrer ao capítulo 7 do livro Céu e Inferno quando eu causo prejuízo a alguém quais são as três fases da reparação primeiro arrependimento segundo expiação terceiro reaproximação são as três fases da reparação de uma falta que eu causo a outra pessoa arrependimento é entender que errei e me interessar por reconstruir o que eu quebrei expiação é sentir na pele a dor que eu causei no outro e reaproximação não precisaria nem explicar é trazer para perto de mim aquele que eu ofendi fica como sugestão a leitura do livro Céu e Inferno mais especificamente o capítulo 7 que vai falar desse processo apesar que eu não deveria falar o capítulo porque quando a gente fala o capítulo a pessoa vai dar uma olhada no capítulo e não lê o resto do livro deveria deixar ler o livro todo mas nesse caso vale dar uma olhada no capítulo 7 do livro Céu e Inferno o Robério lá de Cícero Dantas na Bahia nos pergunta como agir nessa situação de não aceitação da separação por parte do outro muita paciência muita conversa tentar mostrar Robério que a relação não tem mais o que oferecer a relação não tem mais nada para oferecer a relação está sugando não está oferecendo a relação ela é interessante Robério quando ela tem para oferecer os dois estão crescendo principalmente espiritualmente porque às vezes os dois estão crescendo materialmente mas espiritualmente estão estagnados enquanto os dois estão crescendo espiritualmente a relação é interessante para os dois então o que fazer quando um acha necessário separar-se e o outro não muita conversa muita paciência porque nós vivemos em um mundo de expiação e provas as opiniões não batem muitas vezes nós enxergamos uma coisa e a outra pessoa não e a recíproca é verdadeira às vezes a pessoa enxerga algumas coisas e nós não graças a Deus que é assim que eu mesmo estou sendo muito ajudado por uma pessoa que está enxergando algumas coisas que eu não enxergava e isso está me fazendo andar e a Meide está nos trazendo de novo André a gente conversa às vezes e a outra pessoa não entende a ponto de tentar suicídio e fica aquela situação difícil de resolver não é mesmo? sim não tenha dúvida disso mas aí já é um desequilíbrio já é um desequilíbrio meio e profundo se chega ao ponto de tentar suicídio já não é um desequilíbrio emocional já podemos trabalhar com desequilíbrio mental já é caso de terapia já é um caso mais complicado um caso bastante complicado tá qual é a sugestão nesses casos ore bastante peça a Deus que envolva essa pessoa que dentro do possível ela seja influenciada pela espiritualidade amiga para não fazer isso mas nós sabemos que a espiritualidade no último caso vai respeitar o livre-arbítrio e a pessoa vai plantar o que ela quiser plantar subordinado claro a colheita depois então que Deus abençoe e que a pessoa não faça isso pelo amor de Deus então dentro desse caso que o Peralva nos cita dessa senhora que permaneceu na sua residência durante mais de um ano após a desencarnação Peralva vai explicar mais sobre o caso observada por um médium vidente que transitava diariamente pela porta de sua antiga residência afirmou estar absolutamente certa de que tinha morrido acrescentando então ó meu amigo como está sendo difícil deixar a casinha essa varanda tão gostosa os familiares os objetos olha que sensacional isso porque em geral quem fica quem continua naquele ambiente são espíritos que nem sabem que desencarnaram essa senhora tinha plena consciência da sua desencarnação e mesmo assim não queria deixar o ambiente é muito interessante notar esses detalhes em geral quem fica quem continua na sua casa indo para o trabalho todos os dias são irmãos nossos que nem sonham que desencarnaram essa criatura tem plena consciência da desencarnação mas o que que ela diz ó como está sendo difícil deixar a casinha essa varanda tão gostosa os familiares os objetos sabe que desencarnou mas não consegue eu não sei quais são as intenções dessa criatura mas tecnicamente nós podemos chamar de uma obsessão porque nem todas as obsessões são por maldade está obsedando a casa a varanda os objetos os familiares olha aqui essa varanda tão gostosa os familiares os objetos tecnicamente é uma obsessão não consegue se desprender e olha como que o Peralva encerra e por muito tempo ainda o nosso companheiro a viu na varanda calmamente sentada numa cadeira de balanço olha que sensacional isso o médium vidente passava na porta da casa da senhora e via ela sentadinha na cadeira de balanço o David lá de Boca Raton na Flórida nos Estados Unidos está com a gente David obrigado por estar conosco nos traz uma pergunta aí no caso seria o apego às coisas ou o medo desconhecido pelo que ela está dizendo David é apego ó meu amigo como está sendo difícil deixar a casinha essa varanda tão gostosa os familiares os objetos pelo que ela está relatando é apego como você mesmo está dizendo ó não é impossível que seja medo do que ela vai encontrar fora mas a princípio o ponto de partida é o apego ao que ela teria que deixar parte daí a Beth de São Paulo Capital participa mais uma vez André essa semana atendi um espírito de um homem que deixou o corpo com 84 anos achava que seus familiares não gostavam mais dele e o ignoravam não sabia que já tinha deixado o corpo permanecia no lar é isso é muito comum quase todas as semanas aqui no Portal de Luz na nossa reunião mediúnica nós atendemos também espíritos que não sabem que desencarnaram é raro a semana que não tem pelo menos um porque esse movimento milenar de ficar negando a imortalidade e a comunicabilidade atrasou muito o progresso da humanidade então muita gente desencarna sem saber que desencarnou porque eles não acreditam na imortalidade outros por acreditarem que ao desencarnar ao morrer o corpo vão para o céu ou vão para o inferno quando eles não se veem nem no céu nem no inferno para eles eles estão vivos estão encarnados então esse movimento de desmentir imortalidade desmentir comunicabilidade falar em um céu e um inferno isso causou muito prejuízo para a humanidade infelizmente muitos espíritos desencarnam e nem sabem que desencarnaram aí nós precisamos atendê-los em reunião mediúnica isso é mais comum do que você pensa a Mary participa mais uma vez também aqui ocorreu um caso semelhante minha tia faleceu em São Paulo e foi enterrada lá no outro dia ninguém aqui sabia do desencarne dela e duas pessoas a viram sentadas na porta e a outra a viu tratar das galinhas fazendo as mesmas coisas que fazia quando estava encarnada muito natural ela disse poucos dias antes de desencarnar que ia vir em casa mas não para morar e sim para passear ela vai fazer as mesmas coisas as pessoas que desencarnam e não sabem que desencarnaram vocês vão ver elas indo para casa indo para o trabalho se ela estudava indo para a escola indo para a faculdade é a mesma coisa naquela hora naquele lugar fazendo as mesmas coisas que é exatamente o que o Peralva vai falar para a gente aqui tal vida tal morte diziam os antigos olha bate com perfeição com o que a gente está falando a gente continua fazendo as mesmas coisas posso até fazer uma brincadeira aqui e dizer que a única pessoa que vira santo quando desencarna é político vocês já viram o noticiário de TV todo político que desencarna vira santo o cabra desencarna e a primeira reportagem que sai bota o cara em nosso lar de gerente pode reparar calma já parei nós desencarnamos gente e continuamos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeitinho e o Peralva prossegue e nós repetimos com os instrutores espirituais que diariamente desencarnam milhares de pessoas porém só algumas se libertam sensacional isso aqui porque desencarnar é uma coisa libertar-se é outra tem até uma frase de um amigo daqui de Rio Preto que diz o seguinte a maioria de nós não desencarna a maioria de nós desembesta deixa de ser besta que a gente é tão metido que a hora que a gente chega do lado de lá e encontra a colheita daquilo que plantou aqui a gente não desencarna a gente desembesta deixa de ser besta olha que colocação sensacional do Peralva diariamente desencarnam milhares de pessoas porém só algumas se libertam a maioria fica girando em torno de dinheiro de casa de corpo de bebida de casas de prostituição o que a gente vai procurar quando desencarnar aquilo que a gente gostava enquanto estava encarnado o Sérgio de Porto Alegre vem nos trazendo André uma pergunta pela sutileza das vidas de encarnado e desencarnado como saber se estamos encarnados ou não Sérgio está aí uma resposta complicadíssima porque a maioria dos estudiosos já chegou a conclusão que não adianta você virar para a pessoa e falar olha tenta atravessar a parede porque o desencarnado em más condições vibratórias também não consegue atravessar paredes o conselho que eu mais ouço foi exatamente o que o David lá de Boca Raton na Flórida nos trouxe olha no espelho pelo menos é o que eu ouço agora podemos usar como referência também aquilo que nós ouvimos em reunião mediúnica os desencarnados vivem reclamando que andam pelas ruas e ninguém vê falam com as pessoas e ninguém ouve então se nós estivermos sendo ouvidos se nós estivermos sendo vistos significa que a gente está encarnado quanto a você meu filho se você conseguiu digitar essa pergunta fica tranquilo que tu está encarnado a menos que tu tenha aprendido a manipular ectoplasma tu está encarnado calma eu estou engraçadinho hoje né mas o que eu mais ouço Sérgio é isso olhe no espelho olhe no espelho e essa situação de ninguém vê eu falo com as pessoas ninguém me ouve eu acho que as referências mais seguras são essas tá deixa eu ver se tem alguma participação que eu perdi aqui pra cima acho que não se houver alguma participação que eu perdi gente por favor digita de novo tá Peralva continua o espiritismo cristão oferece-nos exuberantemente os meios de destruirmos esses grilhões de destruirmos essas prisões essas prisões mentais de destruirmos esses cárceres será pelo estudo doutrinado e pelo trabalho evangélico que superaremos esse e outros obstáculos será pelo cultivo da fraternidade e dos sentimentos superiores que marcharemos com segurança para o tabor de nossa redenção onde o senhor da galiléia nos aguarda então é trabalhando no bem refletindo pensando será que eu preciso ficar alimentando essa prisão mental será que eu preciso ficar pensando nisso será que eu preciso ficar girando em torno dessa lembrança que me machuca tanto não essa pergunta ela é mais importante do que parece viu gente toda vez que nós estivermos girando em torno de um fato que nos machuca é só a gente pensar o seguinte será que eu preciso ficar girando em torno disso esse fato ficou no passado ele tem que me servir de experiência tem que me servir de base para algum aprendizado senão eu não passaria pode até ser a expiação de um erro do passado tudo isso está dentro de um contexto doutrinário mas será que eu preciso ficar girando em torno disso ficar remoendo vale a pena pensar nisso e nós precisamos principalmente nessa fase de transição pela qual o nosso planeta passa automatizar bons pensamentos manter a cabeça focada sintonizada com coisas boas urgentemente urgentemente nós precisamos focar coisas boas tem muita coisa boa para a gente ver o tempo todo Deus nos envia alguma coisa legal tem pássaros voando tem flores ao nosso lado tem natureza tem familiares por mais difíceis que alguns familiares possam ser para nós não nos esqueçamos que nós também somos difíceis para algumas pessoas e esse convívio faz a gente amadurecer a Nildinha de São Paulo está nos complementando a informação a oração aqueles minutinhos que sobram a gente deveria estar fazendo prece ao invés de estar no facebook lendo bons livros a doutrina espírita nos oferece excelentes oportunidades de crescimento as obras de kardec os romances de emmanuel as obras onde emmanuel interpreta o novo testamento caminho verdade vida pão nosso vinha de luz fonte viva ceifa de luz segue-me a gente vai lendo vai meditando falou sobre perdão a gente já mentaliza alguma pessoa com quem a gente está com dificuldade já manda uma energia boa para ela por consequência direta a gente vai colher porque antes dessa energia boa atingi-la essa energia vai inundar a gente mesmo por exemplo a chuva está nos visitando graças a deus depois de muitos meses depois dessa seca toda a chuva está nos visitando será que nós nos lembramos de agradecer olha que bênção cara que maravilha ontem eu voltei de rio preto dirigindo na chuva apesar do risco de dirigir com chuva eu agradeci a deus falei meu deus estava até com saudade disso já embora seja um pouco arriscado dirigir com chuva eu até agradeci a meire vem participando do março